Hoje tem festinha na casa do prostituto Ninguém é de ninguém, hoje eu pego todo mundo E chegou sexta-feira, é dia de tomar todas As novinhas vai no chão, elas ficam muito loucas Galera do rolê, tá louca, galera do grupo Hoje tem festinha na casa do prostituto 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 Ninguém é de ninguém, hoje eu pego todo mundo Hoje tem festinha na casa do prostituto Hoje tem festinha na casa do prostituto Ninguém é de ninguém, hoje eu pego todo mundo Hoje tem festinha na casa do prostituto Hoje tem festinha na casa do prostituto Hoje tem festinha na casa do prostituto Ninguém é de ninguém, hoje eu pego todo mundo Hoje tem festinha na casa do prostituto Hoje tem festinha na casa do prostituto Ninguém é de ninguém, hoje eu pego todo mundo Hoje tem festinha na casa do prostituto Hoje tem festinha na casa do prostituto Ninguém é de ninguém, hoje eu pego todo mundo Hoje tem festinha na casa do prostituto